Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar de maus hábitos e como mudá-los. Sabe aquela mania? Aquele probleminha que não é um vício, nem nada, mas que acaba te atrapalhando a vida? Todo mundo tem algo assim pra melhorar, não é? Porque nós somos seres imperfeitos e temos sempre algo em nós a ser aprimorado. A vida é uma constante busca pelo autoaprimoramento. Claro que não de um jeito noiado, super exigente, mas de forma saudável, é sempre bom a gente sentir que a gente tá progredindo, que estamos nos tornando pessoas melhores, certo? E um jeito de melhorar enquanto pessoa é melhorar o nosso cotidiano, mudar os hábitos que nos atrapalham, que nos impedem de ter uma vida mais plena, mais leve e mais feliz. Por isso, eu vim com o vídeo de hoje e com 7 dicas pra ajudar vocês a modificarem os hábitos ruins, sem grilos, sem mistérios, de uma forma simples e que funcione pra vocês. Mas calma aí gente, um bom hábito que eu tenho é de sempre fazer um lembrete pra vocês se inscreverem aqui no canal. Ah, já estão inscritos? Então cliquem no sininho de notificações. É com esse sininho aqui embaixo ativado, vocês recebem os avisos dos vídeos que eu posto aqui no canal, sempre às segundas e quintas, às 7 e meia da noite. E olha, falando só de coisas boas pra vocês. Todos nós temos rotinas e hábitos que a gente desenvolve ao longo da vida. padrões de comportamento, pequenas manias, enfim. E algumas delas fazem mal. Como eu disse, eu não vou falar de vícios aqui ou de manias que já viram questões psicológicas que precisam ser tratadas com profissionais do ramo. Eu não sou psicólogo, sempre gosto de deixar isso claro. Por isso, eu vou falar só de rotinas, não de algo mais sério que precisa ser trabalhado por um profissional da saúde, correto? Falando então do que é mais do cotidiano, não é incomum que a gente tenha alguns padrões que poderiam ser mudados ou melhorados. Por exemplo, tem gente que quando tem algum abalo, algum desconforto, faz uma compra compulsiva ou compensa na comida. Tem gente que até faz o contrário, esquece de comer. Não faltam exemplos. Hoje em dia tem até o pessoal que sente que perde muito tempo em rede social, que mergulha no celular e perde o foco do que tinha pra fazer, se sente desperdiçando tempo. O que eu quero dizer é que não é incomum que quando a gente está incomodado ou desconfortável com alguma coisa, a gente busque a nossa zona de conforto e coisas que nos recompensam. E às vezes, nessa zona de conforto, repetimos padrões que não são saudáveis, mas que nos acostumamos a manter. E que naquele momento de impulso nos fazem bem, mas a longo prazo nos atrapalham. E como resolver isso? Pra começar a melhorar os seus hábitos, antes de mais nada, você precisa saber quais são esses hábitos. O que é que você faz quando tem algum gatilho que te deixa desconfortável? Se você tiver esse autoconhecimento, reconhecer quais são os seus padrões de comportamento, você já tem um bom começo. Essa mudança de hábitos, ela precisa ser mental, além de física. Esse conhecimento dos nossos padrões permite que exista esse equilíbrio. De nada adianta esperar que você pare de pular refeições, por exemplo, se você não entender mentalmente o que é que está te tirando a fome e ocupando a sua cabeça, entende? Por isso, a primeira dica é essa. Faça um auto-questionamento. Tente lembrar quando é que surgiu esse hábito que você quer mudar. Pense nas razões pra ele existir, que muitas vezes são emocionais. Por exemplo, alguém que começou a comer muito doce pode ter inventado essa recompensa numa época difícil, depois de uma separação, uma perda. Ou quem começou a fumar na adolescência. Geralmente fez isso porque se sentia desencaixado, queria fazer parte de um grupo. Esses maus hábitos, eles são pautados em pseudo-benefícios, porque eles trazem sensação de prazer, mas momentâneas. E pra começar a pensar em mudar isso, você precisa entender quem você é e o que te motiva a reagir assim. A partir daí, você já sabe quais são os seus gatilhos, o que te deixa mais vulnerável pra repetir hábitos ruins e você pode pensar em mudá-los. Certo, você já sacou quais são os seus gatilhos e as situações que costumam estimulá-los. Aí, como é que você faz pra modificar isso? Você sabe que o cérebro tem neuroplasticidade? Sabe o que é isso? Ele se adapta a mudanças por meio do sistema nervoso. É por meio dessa capacidade de readaptação biológica mesmo que você pode criar novas conexões sinápticas e entender o hábito substituto como algo que te faz bem e te recompensa. Pra isso, você precisa de condicionamento. Saiba que a substituição que você quer fazer vai ter que ser repetida muitas vezes até o seu corpo e a sua mente se adaptarem. Tem um estudo publicado pelo European Journal of Social Psychology que aborda esse assunto de forma direta. Não existe uma fórmula de dias específica pra que uma prática se torne um hábito. Pelo que diz esse estudo, uma pessoa pode, por exemplo, desenvolver o hábito de correr vários dias por semana depois de três semanas insistindo nesse novo hábito. Mas se ela quiser aprender uma nova língua vai demorar muito mais tempo. Esse condicionamento não vem do nada. O pessoal precisa de disciplina e insistência. É importante lembrar também que essa disciplina ela é criada sem forçar a barra e sem exagerar. Tem que ser um dia após o outro. Que nem a musculação. Quanto mais você se exercita, melhor o resultado. Certo? Mas se você exagerar no treino isso pode distender o músculo você pode machucar o músculo. Enfim, é a mesma coisa com mudança de hábitos. A gente precisa insistir sim. Precisa de condicionamento. Mas não pode achar que vai funcionar do dia pra noite e não pode se martirizar. Vá no seu limite. Saber os seus limites significa que você sabe que não é perfeito e que nesse esforço pra mudar os hábitos ruins pode acabar escorregando uma vez ou outra e repetindo os padrões que justamente você queria mudar. Por exemplo, imagina que o seu problema é ter bons hábitos pra dormir. Vamos pensar que você passou a semana inteira conseguindo dormir cedo ao invés de ficar até de madrugada acordado e tudo certo. Mas num dia você, sei lá, encontrou amigos e foi dormir às quatro da manhã. Calma! Não precisa se culpar por isso. Acontece. A gente tá sempre sujeito aos fatores externos. A vida é inconstante. Faz parte. Nesse exemplo, o bom é você pensar que foi apenas uma noite que no dia seguinte você vai voltar a fazer a sua higiene do sono e vai tentar dormir melhor. Tem que saber se perdoar também. Se você entrar nessa que botou tudo a perder porque uma vez ou outra não conseguiu cumprir a sua meta aí não tem jeito. Isso pode te fazer perder o foco e se auto-sabotar. Por isso, lembre-se que esses tropeços ao longo do caminho são absolutamente normais. Imprevistos fazem parte. Não tem como achar que a gente vai ter controle de tudo o tempo todo. Então, quando você se deparar com uma situação que atrapalha a sua força de vontade é bom você estar preparado. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, se a sua questão é alimentar é bem mais difícil você pular a sobremesa depois do jantar se você nem almoçou direito, concorda? Então, pra evitar passar fome tenha na mão sempre um petisco saudável leve lanches leves pro trabalho porque assim você garante que ao longo do dia você vai se alimentar bem. Sem passar fome é muito mais fácil seguir qualquer dieta ou modificação alimentar. E a mesma coisa pra mudar os hábitos do sono. De nada adianta você ir pra cama cedo se você deita com aquela vontade de ficar no celular até de madrugada conversando no WhatsApp. Ou se você liga a televisão e fica vendo filmes escutando música fazendo algo que te estimule ao invés de te relaxar. Então, quando você for pra cama vá de celular no modo avião. Se ligar a televisão, coloca um timer pra desligar. Dia após dia, o seu corpo vai se acostumar com um novo horário. Ou seja, parte dessa mudança demanda paciência e resiliência. Pra adaptar o seu ambiente e dia a dia pro que você quer mudar você precisa também avisar quem faz parte dele. Por exemplo, os seus amigos que sempre te viram dormir tarde podem te procurar de madrugada pra conversar, certo? Nada mais natural. Mas se você pretende mudar a qualidade do seu sono avise-os que você tá tentando dormir mais cedo pra que eles saibam que você não tá mais disponível até altas horas. É importante que quem conviva com você saiba o que você quer mudar pra justamente poderem te ajudar a chegar lá. Seja evitando convites que podem te atrapalhar seja te convidando até pra coisas que possam te ajudar. No exemplo da alimentação, por exemplo amigos que antes iam no fast food com você pra bater aquele hamburgão podem, sei lá, te convidar pra comer um sanduíche natural um suco, uma lanchonete e te estimular socialmente a melhorar os seus hábitos. Essa dica pode parecer até bem viajada mas vem de inspiração num vídeo bem interessante da Monja Coen onde ela fala sobre a ancestralidade a herança dos nossos padrões. Em resumo, ela comenta que nós somos indivíduos únicos mas somos produtos do nosso meio de uma estrutura então qualquer hábito que você tiver desenvolvido bom ou ruim vem de alguma experiência que você teve. Nossas experiências nos atravessam e influenciam as nossas escolhas e saber disso nos ajuda bastante. É daí que a gente entende as nossas vulnerabilidades. pessoas que têm tendência a exagerar na comida, por exemplo podem não só sentir muito prazer comendo como associar a comida a experiências prazerosas vai ver, cresceu numa família que a rotina de almoçar junto jantar juntos era algo celebrado entende? Às vezes a gente não só relaciona os nossos hábitos e sentimentos imediatos de prazer como associa bons sentimentos a eles como afeto, por exemplo. Se a gente entender essas tendências e heranças a gente pode ressignificá-los. Vocês já pensaram nisso? Aproveitem e comentem aqui embaixo sobre os hábitos que vocês acham que herdaram foram educados a ter. Ha! Vai ser uma catarse legal isso, hein? Escreve, comenta aqui embaixo, tá? Pra que você consiga fazer essa mudança você precisa torná-la prazerosa pro seu organismo. Por exemplo, se você tem questões alimentares quem diminuiu a quantidade de doces na alimentação além de sentir a falta da glicose bombando sente falta do conforto que o doce trazia. Eu sei bem o que é isso. Sabe aquela energia que entra rápido no corpo te deixa ligado, alegre? Mas olha que legal dá pra ter o mesmo estímulo com outros ingredientes mais naturais. Por exemplo, ao invés de comer um bolo de chocolate todo dia de sobremesa a pessoa pode passar a comer uma fruta e a tomar um café expresso depois. Pronto, trocou de estimulante. Eu sei que não é a mesma coisa mas a sensação boa do energizante entrando no organismo se manteve. A mesma coisa aconteceria se ela escolhesse um chamate gelado com pó de guaraná. Tudo isso em quantidades razoáveis, claro. São trocas que podem não parecer de primeira muito atrativas mas com o tempo o resultado vai ser um corpo estimulado com energizantes, naturais e esquecendo da necessidade de sempre comer doce. Pessoal, como eu falei aqui no começo do vídeo não tem fórmula mágica só tem maneiras de mudar os hábitos substituí-los e adaptar o seu corpo organismo e cabeça pra essa mudança. Sabendo sempre que é algo gradual a longo prazo e buscando pra você e pros outros só coisas boas. Bom, turma, eu me despeço por aqui espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, literalmente clicando muito aqui embaixo e que vocês tenham aproveitado essas dicas tido alguns insights e boas reflexões. Compartilhem muito esse vídeo também com os amigos e com a família clicando aqui embaixo na setinha tá? Pro YouTube entender que aqui tem coisa boa fazendo com que esse vídeo chegue a mais gente e dessa forma o nosso canal cresce cada vez mais aumentando a nossa rede nossa família e nos ajudando a melhorar a evoluir sempre com paciência e compreensão beleza? Beijo pra quem é de beijo abraço pra quem é de abraço e até mais.